E começaram os preparativos para o Aquece Mossoró 2021, evento de lançamento aconteceu no Teatro de Zui Rosado. O lançamento da quarta edição do Aquece Mossoró reuniu autoridades públicas, lojistas e empresários de vários segmentos. O objetivo da campanha é fomentar o comércio mossoróense. O Aquece Mossoró 2021 marca a retomada do comércio aqui de Mossoró e região, tendo em vista que Mossoró é a cidade do Polo, é a cidade que abastece toda a região oeste. E a expectativa da gente é a maior possível. Nós temos aí já um recorde de lojas que já aderiram, mesmo sem ter iniciado a campanha. Isso já viabilizou e nos deixou muito esperançosos. Nós vamos ter um recorde de premiação também, estimamos cerca de 400 prêmios. A iniciativa do Aquece Mossoró é uma ação que vem a fortalecer a economia, não só no município de Mossoró, mas na nossa região. Região que envolve tanto o oeste potiguar como a região da Costa Branca, que a gente não pode esquecer desses dois polos. A campanha tem o apoio de diversas entidades que participam e incentivam o projeto. É um evento importantíssimo, principalmente agora que nós passamos o ano passado sem ter esse evento. E estamos voltando com força total para movimentar o comércio, para aquecer, o nome está dizendo, aquecer o comércio de Mossoró, gerando emprego, gerando renda, aumentando as vendas no comércio. Muitos dos comércios que passaram por dificuldades estão precisando de ter esse aquecimento nas suas vendas para recuperar o tempo perdido. E nós estamos confiando, porque além do Aquece Mossoró, nós temos mais quatro datas aí no segundo semestre, para a gente fechar o ano de 2021 realmente com crescimento nas nossas vendas. E não só os lojistas são beneficiados. Os consumidores, por exemplo, vão poder trocar suas notas fiscais por cupons através do programa Nota Potiguar, uma parceria com o governo do estado. A Nota Potiguar, o programa de cidadania fiscal do governo do estado, que a gente iniciou em 2019, estamos completando dois anos agora, estamos com essa parceria com o Aquece Mossoró, que para pontuar, para participar da campanha do Aquece Mossoró, a gente vai vincular sempre a emissão do documento fiscal, estimulando assim que as vendas sejam realizadas com a emissão da nota fiscal, que é importante para a arrecadação do estado e importante também para combater a sonegação fiscal e a informalidade. O Aquece Mossoró vai acontecer entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro. A expectativa é que a campanha movimente o comércio local, que aos poucos tenta se recuperar dos impactos da pandemia. Atrai pessoas para a cidade de Mossoró, fazendo não apenas incrementar a atividade comercial, mas todos os serviços associados, como os restaurantes, como os transportes táxi, Uber, como os usuários dos hotéis, toda essa cadeia produtiva é movimentada a partir de empreendimentos como esse que o CDL promove, o Aquece. Apoio Apoio Apoio